Estamos de volta com o Bande Cidade, hora da segunda reportagem com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Você vai conhecer agora um pouco mais da candidata do PP, Angela Amin. A candidata Angela Amin do Partido Progressista tem 66 anos de idade e é natural da cidade de Indaial, no Vale do Itajaí. Casada com o senador Espiridão Amin e mãe de três filhos, é formada em matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também fez mestrado e doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. Na política, já foi duas vezes vereadora de Florianópolis, exerceu dois mandatos como prefeita na capital e deputada federal por Santa Catarina. Não só num foco muito claro da importância da saúde do cidadão, da retomada da área da educação, na busca de recuperar o conhecimento perdido durante esse período da pandemia, onde não houve oportunidade de fazer aulas presenciais e com alguma dificuldade nas aulas online. Então, é o grande desafio e não tenho nenhum recém-afirmado a importância da retomada do desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos um desafio muito grande, no meu entendimento, é analisar a situação da criança, do prejuízo causado com a pandemia. O profissional da área da educação, não tenho recém-afirmar que também tem que ter um apoio adequado e um investimento muito claro na formação. Conhecimento científico, conhecimento ético, com as redes isso é necessário, e o conhecimento de tecnologia. A revisão da situação de cada unidade de saúde, onde tem profissionais como equipe completa, fazendo com que esse atendimento do cidadão, não só na clínica geral, mas outras pandemias necessárias para o atendimento, é um reforço muito claro através do agente comunitário de saúde, para que ele possa fazer a interlocução do cidadão, da família e o posto de saúde, e esse acompanhamento, principalmente o cidadão que precisa do atendimento continuado. A parceria com todas as polícias, a Polícia Federal, Polícia Militária, Polícia Civil, junto com a Guarda Municipal, criando um conselho para discutir a segurança do cidadão. E passa também pela política social do município, que com a retomada, que é o meu compromisso, da política habitacional, nós podemos garantir não única e exclusivamente a casa. A casa é o elo de ligação, mas todas as políticas sociais da verdadeira inclusão. Quando nós fizemos o Sistema Integrado de Transportes Coletivos, foi desenhado todo o processo da grande Florianópolis, e é esse o grande desafio. Além das obras necessárias, da melhoria da qualidade dos ônibus, mas a integração com outros modais, que é a bicicleta, o transporte marítimo, a inclusão nessa discussão da grande Florianópolis. Mais uma vez, o Plamuz está aí, o governo do estado, na administração anterior, realizou e nós temos que liderar a sua consolidação e implantação. Nós, antes da pandemia, tínhamos em torno de mil vagas nas empresas de tecnologia no município de Florianópolis, e não tínhamos o profissional habilitado. Investimento muito claro em todas as habilidades e todas as oportunidades no município, qualificando para que o cidadão que perdeu o emprego ou busca o emprego na nossa cidade tenha a oportunidade de, através da qualificação, se apresentar ao mercado de trabalho com o conhecimento necessário. E aqueles que têm o espírito empreendedor, investir com microcrédito para que ele possa abrir o seu negócio. E agora é hora das notícias do esporte. Começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí empatou com o Náutico fora de casa no Recife. No estádio dos Aflitos, aos 18 jogados, Jonathan mandou a bola dentro da área e foi direto para o gol. O empate do Náutico veio aos 9 do segundo tempo, com quiesa. A virada dos donos da casa veio com o Paiva, aos 39 da etapa final. E aos 47, já nos acréscimos, Alan Costa aproveitou o bate e rebate na área e empatou para o Leão. Fim de jogo, Náutico 2, Havaí também 2. Eu acho que nós deixamos escapar uma grande oportunidade de somar três pontos. Eu acredito, piamente, que a gente vai brigar pelo acesso. Nós temos que fazer um segundo turno de recuperação. Eu acho que o nosso primeiro turno não foi o primeiro turno ideal. Claro que nós temos que melhorar em algumas coisas. O time tem que ter mais personalidade para quando ele está tomando conta do jogo, ele manter esse jogo na mão, ele fazer o resultado, ele parar de tomar gol bobo. O Figueirense precisava vencer o operário para deixar a zona do rebaixamento. Só que isso não aconteceu. Foi derrota para o Alvinegro. No comecinho do jogo, o Figueirense assustou. Erisson soltou a pancada na cobrança de falta, que passou perto da meta do goleiro Thiago Fraga. O Figueira estava buscando uma reação na Série B, para sair da zona da degola. E não faltou vontade. Olha aí o Alexandro, marcando a saída de bola com pressão e deixando o Eliezer em boa condição. Mas o chute foi para fora. Como se diz na gíria da bola, foi um jogo pegado. O time de Ponta Grossa chegou com perigo, neste cabeceio do zagueiro Bonfim, que subiu pressionado pela defesa alvinegra. E a bola foi para fora. O Figueirense ficou perto de tirar o zero do placar. Dudu cobrou escanteio e Alexandro deu uma linda cabeçada que bateu na trave. O primeiro chute a gol foi só no segundo tempo. Thomas Bastos bateu forte da entrada da meia-lua. O goleiro Rodolfo Castro estava esperto e fez ótima defesa. Rodolfo Castro ainda salvou o furacão nesta bomba do Marcelo e espalmou para escanteio. Na sequência, o operário, que não vencia as cinco partidas, marcou o gol da vitória. Sabe como foi? Contra. Paulo Ricardo tentou desviar, mas colocou de cabeça para o fundo da própria rede. Fim de papo. Figueirense ainda na zona de rebaixamento zero. Operário um. A expectativa dos torcedores do Figueirense era de começar o segundo turno com uma vitória dentro de casa e iniciar a tão sonhada retomada na Série B. Mas a vitória não veio e o Figueirense começou a se complicar cada vez mais na segundona, pois os dois próximos jogos são fora de casa. Muito triste com tudo isso, mas eu tenho que ter a cabeça boa, passar os meus atletas e a gente voltar aí aos treinamentos e fazer uma viagem para Salvador. O jogo de Salvador e o jogo do Cruzeiro é um confronto direto. E eu acho que, assim, se a gente corrigir algumas coisinhas aí, precisa voltar a ganhar. É como eu disse para eles depois do jogo. Só a gente pode sair dessa situação. A líder chapecoense empatou em casa com o lanterna da competição Oeste. Ah, é verdade, né? Bom, o empate sem gols, então, foi contra o Oeste, 0x0. O resultado mantém a chapecoense na ponta da tabela com 41 pontos, 5 a mais do que o vice-líder América Mineiro. Pela Série C, o Criciúma enfrentou o Volta Redonda no Rio de Janeiro e ficou no empate em 0x0. E com esse resultado, o time do Sul do Estado segue na sexta posição do Grupo B com 17 pontos. Criciúma que não vence a quatro partidas na Série C. São dois empates e duas derrotas. Daqui a pouco, tem catarinense em campo pela Série C. O líder Brusque entra em campo contra o Boa Esporte às 8 horas da noite no estádio Augusto Bauer em Brusque. O técnico Gerson Testoni testou positivo para a Covid-19 e não comanda a equipe. O técnico vai ser substituído pelo auxiliar Fernando Borba. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade, vem aí o Jornal da Bande. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau.